Música Hello, students! How are you? I'm a teacher, Andrea, and I'm here for one more English class. Estamos aqui para mais uma aula de inglês. Vocês são todos muito bem-vindos à nossa aula. E você já pode deixar o seu material aí preparado para registrar as informações que a gente estudar aqui. E também se você tiver aí um celular, um computador com acesso à internet, também pode deixar preparadinho aí que nós vamos utilizar. Vamos lá então? Falar do objetivo dessa aula, que é compreender e utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas, no caso o verbo to be, e descrever rotinas diárias, compreendendo as ações no tempo presente. E eu quero saber de vocês, hein? Você com certeza já ouviu falar do verbo to be. O que você sabe sobre ele? Você já sabe alguma coisa sobre o verbo to be? Já ouviu alguma vez falar dele? Esse verbo é bem famoso, né? Pois é, nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre esse verbo. Então, olha só, se você tem um celular aí, um computador com acesso à internet, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná, vai digitar o seu login e a sua senha, acessar o nível 1, unidade 1, lição 3, a parte da gramática, que é o verbo to be, e clicar em começar. Se você não tem acesso à internet nesse momento, tudo bem, não se preocupe não. Pega um caderno aí, caneta, lápis, borracha, e deixa preparadinho, porque você vai fazer as lições aqui conosco, e aquelas que forem lições para ser realizadas na plataforma, você vai fazer no seu caderno. Combinado, então? Let's go, students! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem, alunos, então, se você conseguiu fazer o seu login na plataforma Inglês Paraná, você deve estar comigo nessa tela aqui. Aí, hoje, nós vamos fazer a unidade 1, a lição 3, e aqui, ó, a segunda atividade que é da gramática, o verbo to be. Vai clicar em iniciar ou começar, conforme estiver aí no seu aplicativo ou no seu computador. E aí, a gente vai agora assistir ao vídeo com algumas informações sobre o verbo to be. Então, prestem atenção no vídeo. Frank e Oscar are roommates. Frank é um arquiteto. Oscar é um arquiteto. Então, vocês observaram ali algumas frases em que foram utilizados o verbo to be. Então, nós temos ali, ó, uma pergunta pra vocês. Are Frank and Oscar roommates? O Oscar e o Frank são colegas de quarto? São, né? Yes, they are. Eles são colegas de quarto. E aí, nós vamos ver sobre o verbo to be. Ele tem três formas. An, is e are. Use a forma do verbo de acordo com o pronome pessoal, conforme mostrado abaixo. Então, nós temos aqui uma lista com os pronomes pessoais. Aqui ainda não está o verbo to be. O verbo to be está totalmente relacionado com o pronome que está sendo usado. Por isso que a gente tem aqui uma relação dos pronomes pessoais, pra gente aprender ele primeiro, pra depois usar o verbo to be adequado com cada um deles. Então, nós temos aqui os pronomes. Eu, que é o pronome eu, primeira pessoa. Eu, você. He, ele, que nós usamos apenas pra pessoa. She, ela. It, ele ou ela, pra animais ou objetos ou tudo que não for pessoa. Então, repare que o pronome pessoal, you, ele pode ser tanto no singular quanto no plural. Então, você ou vocês, a gente usa you. O que vai determinar se aquela palavrinha you foi usada no plural ou no singular, vai depender do contexto em que ela está sendo usada. Então, eu vou dar um tempo pra que vocês possam copiar essa informação no caderno, e aí nós já voltamos, ok? Então, eu vou dar um tempo pra vocês. Então, eu vou dar um tempo pra vocês. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Nós usamos an com o pronome pessoal I. Então, toda vez que eu usar o pronome pessoal I, que em português significa eu, nós vamos utilizar a forma do verbo to be, an. Então, prestem atenção. I am Sally. Sou a Sally. I am. Nós só podemos usar an quando o sujeito da frase for o pronome I, eu, tá? Use is com os pronomes he, she e it. Então, vamos lá. Eu vou dar mais um tempinho pra que vocês possam copiar essas informações no caderno. Já voltamos. Já voltamos. Eu vou dar mais um tempo. Música Muito bem, então gente, o verbo to be, ele significa ser ou estar. E dependendo do sujeito da frase, de acordo com o pronome pessoal que está sendo utilizado, é a forma do verbo que você vai utilizar. Então vamos para o, continuando aqui. E agora, nós usamos are com os pronomes we, you e they. Veja um exemplo. We are roommates, quer dizer, somos colegas de parto. We are. You are new. You are new, você é novo ou vocês são novos. Com you, nós usamos também a forma are. They are architects. They are architects. Eles são arquitetos. Então, junto com o they, nós usamos are. Uma maneira mais fácil de vocês lembrarem, gravarem as três formas do verbo to be, é vocês pensarem na palavrinha amareis, que é um verbo em português. Se vocês pensarem na palavrinha amareis em português, ela traz as três formas do verbo to be. Então, escreva aí num caderno amareis, vocês vão ver que tem a palavrinha am, que é a forma do verbo to be que a gente usa com I. Ela tem também are, que é a forma que a gente utiliza com we, you e they. E tem também o is, que é a forma que a gente utiliza com he, she ou it. Então, guardando essa palavrinha na mente de vocês, vocês vão lembrar as três formas do verbo to be. Vou dar um tempinho, você vai copiar essas informações que estão aí também no caderno e nós já voltamos. E aí 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 Você pode ouvir e repetir esses exemplos, essas frases, essas pronúncias sempre que você quiser. Você pode ouvir e repetir até que você consiga pronunciar corretamente esses pronomes pessoais e o verbo to be correspondente a ele. E agora eu quero saber, como você se apresentaria em inglês usando o verbo to be? Para você dizer assim, eu sou a Andrea, por exemplo. Se eu quiser dizer isso, eu sou a Andrea. Qual é a forma do verbo to be, qual é a forma do verbo to be que eu vou usar? Como eu me apresentaria dessa forma em inglês? Você sabe? Bom, então vamos treinar um pouquinho. Você vai dizer assim, ó. I'm E o seu nome. I'm quer dizer eu sou. E aí você diz o seu nome. Vamos praticar um pouquinho? I'm Andrea. Eu estou me apresentando. E lembre-se, então, resumindo tudo que nós falamos até agora sobre o verbo to be, que o verbo to be vai ficar assim, então, ó. Se o sujeito for I, eu vou usar an. I am. You are. Tanto faz no plural ou no singular. He is. She is. It is. We are. E they are. Viram só como é fácil? Vamos, então, agora praticar. Nós vamos ouvir o áudio e selecionar as palavras que você ouvir. Nós temos aqui as opções, ó. I am, you are e he is. Vamos ouvir? He is. Então, o que ele disse? Ouça novamente. He is. He is. Então, nós vamos marcar essa opção que é a correta. You are, they are, or we are. Qual dos três? You are. You are. Então, vamos clicar em you are. A próxima. You are, they are, or we are. We are. We are. Vamos clicar nessa que é a correta. I am. She is. You are. She is. She is. Então, essa é a correta. They are. We are, you are, or they are. Então, ele disse? They are. He is, they are, or I am. I am. I am. Então, essa é a correta. I am, we are, or it is. It is. It is. Então, essa é a correta. Clicamos aqui. E vamos para a próxima atividade. Então, leia com atenção e escolha a forma correta do verbo to be, que vai ser usada para cada uma dessas frases. Essa atividade você pode fazer no seu caderno. Você vai copiar. Vocês estão vendo que tem a frase e três opções. As três formas do verbo to be. Você vai escolher, por exemplo, na primeira frase, se é I am, I are, or, então, I is. Certo? Aí você vai realizar no seu caderno. Se você estiver logado na plataforma, pode fazer direto na plataforma. Vou dar um tempinho para vocês. Se for necessário, você pode consultar as anotações que você fez aí no seu caderno para poder escolher a opção correta. Já voltamos. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto It am, it are or it is new. No caso com it, a gente usa a forma is. Com they, they are, is ou am, roommates. Eles são. Então, they are roommates. Eles são colegas de quarto. We, and, is, are, engineers. Com o sujeito we, nós usamos are. We are. She is, are, or, and, Sally. She is. Muito bem. Selecionar todas as respostas, a gente vai conferir a resposta. Então, essas são as respostas corretas. Faça a correção aí no seu caderno. E agora, a próxima atividade. Você vai digitar an, is, or are nos espaços. Se você estiver fazendo no caderno, você vai copiar no lugar do espaço. Faça um risquinho aí, para que você possa colocar uma das três opções do verbo to be em cada frase. Relembrando, então, você tem que prestar atenção no sujeito da frase. É a partir dele que você vai usar a forma do verbo to be correta. An, is, or are. Vou dar um tempinho aí, você também vai realizar a atividade e nós já voltamos. Tchau, tchau. Vamos lá, então, fazer a correção. Nós temos aqui, então, a he. Com he, qual é a forma do verbo to be que nós usamos? An, is, or are. Nesse caso, he is. He is new, good. Ele é novo. They, com they, nós usamos a forma are. They are roommates. Eles são colegas de classe. My name is. Nós usamos o is porque o my name quer dizer meu nome. Meu nome, a gente pode substituir por it, que é ele. Então, eu posso dizer, my name is Joe. Ou, então, ele é Joe, o nome. Então, nós usamos is. E aí, a pessoa está soletrando o sobrenome dela. Você ou vocês são bem-vindos. Ela é uma arquiteta, então, com she, a gente usa a forma is. E we are engineers. Nós somos engenheiros. Vamos conferir a resposta. Faça a correção no seu caderno. Muito bem, alunos. Uma etapa concluída. Congratulations. E aí, alunos? O que nós aprendemos nessa aula? Bom, nessa aula nós aprendemos a compreender e a utilizar o verbo to be. Veja só, quanto mais você praticar o uso das três formas do verbo to be, mais fácil vai ficar. Então, pratique ali os pronomes pessoais com o verbo que você vai utilizar. E não esqueça que o verbo to be significa ser ou estar. Certo? Muito bem, alunos. Por hoje é só. Mas olha só, hein? Espero vocês na nossa próxima aula. Bye, bye! Tchau, tchau.